E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Ludus X da Retro Gamer F. Hoje o vídeo é uma revitalização de jogos de Phantom System. Vamos revitalizar jogos como Super Mario 2, Super Pitfall, Super Bike e F15. Acompanhe o vídeo até o final e venha fazer parte da maior comunidade retro gamers do Brasil. Compartilhe com seus amigos, curta o vídeo e valeu! Fui! 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 Isso! Fui! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.